Muito bem, meus amigos, vamos falar a partir de agora do Windows Aero. O Windows Aero é uma interface já bem antiga do sistema operacional. O Windows Aero estreia lá no final de 2006, na versão vista do Windows, com alguns recursos e, claro, versões posteriores, Windows 7, Windows 8 e agora o Windows 10, eles trazem evoluções, tá legal? Muito bem, a interface Aero, portanto, introduzida aí na versão vista, vem sendo desenvolvida, ela é composta basicamente de três áreas, o Aero Peak, o Aero Shake e o Aero Snap. Cada um destes é composto por alguns elementos também. Bom, comecemos pelo Aero Peak. Meus amigos, observem vocês. Quando você, cuidado, quando você coloca o cursor do mouse sobre um botão da barra de tarefas, qualquer, e este programa tem mais de uma janela, elas serão todas exibidas em miniatura. Então, entendam vocês, vejam aí, nós temos, como é claro, na barra de tarefas, nós temos dois arquivos do PowerPoint abertos, tá legal? Um chamado painel Windows, outro chamado Windows 10. Eles estão lado a lado. Se eu posicionar, se eu posicionar o cursor do mouse em qualquer um destes dois botões, sobre um deles, não será exibida só uma miniatura dele, dele arquivo. Serão exibidas miniaturas de todos os arquivos daquele programa. Então, não importa se os botões estão combinados, ou seja, se eu tenho um único botão representando o PowerPoint, ou se eu tenho o botão representando não só o PowerPoint, como cada um deles individualmente, cada uma das apresentações dos arquivos individualmente. Isso vale para todos os programas. Visão de tarefas, por que que tem que tomar cuidado? Visão de tarefas, quando executado, quando ativado o recurso, exibirá uma miniatura para cada uma das janelas abertas neste exato momento. Além lá do histórico, de tantos dias e tudo mais. Então, vejam, ao lado direito dos dois botões do PowerPoint, tem o botão sobre as configurações do Windows. Só dá para ler uma parte, né? Configur, só dá para ler até aí. Mas é um botão vinculado à janela de configurações do Windows. Se eu colocar o cursor do mouse, como eu fiz, sobre um dos botões do aplicativo PowerPoint, não aparece a janela em miniatura das configurações. Mas se eu acionasse o visão de tarefas, então esta janela seria sim exibida. Então é uma diferença muito importante que você tem que saber. Tá legal? Então essa é uma das funções do AeroPic. Mas eu peço que você leia aí comigo por um detalhe. Uma das suas funções é permitir que o usuário veja uma ou mais janelas de um programa em miniaturas quando posiciona o cursor do mouse sobre um botão ativo da barra de tarefas. Entre parênteses, super barra. Presta atenção nisso. Banca que gosta de inovação vai seguir esse caminho. Tá? Banca não, né? Examinador. Porque algumas coisas não dependem da estrutura organizacional da banca e sim do ser humano que quer fazer a questão ou que foi contratado para fazê-la. A Microsoft, eu preciso, vamos dizer, aceitar a ideia. A Microsoft, no Windows 10, ao lançar o Windows 10, insere no manual, na nomenclatura oficial, insere o termo super barra. Isso é criação da Microsoft. A Microsoft passa a chamar a sua barra de tarefas de super barra. A própria Microsoft. Professor, por que a insistência? Porque significa que a nomenclatura é oficial. Mas eu te pergunto, quantas vezes você já ouviu, já leu a informação super barra? Provavelmente nunca ou raramente. Então, o que que acontece? Embora a Microsoft tenha dado novo nome para a sua barra de tarefas, o mercado, os usuários, a literatura, não fez esta adequação. Continuamos usando, normalmente, no cotidiano, barra de tarefas. Pois bem, é proibido que o examinador faça o seguinte, considere um botão presente na super barra do Windows 10 em português, na sua configuração padrão, EQ clicado, e assim continua a questão? Dá para pedir anulação? Bom, pedir anulação a gente pode, né? Mas vai ser anulada essa questão? Por esta razão não, pode ser anulada por outra razão qualquer. Pois eu repito, a terminologia é oficial. Não importa o que está sendo usado, importa o que a banca pode usar para criar a questão. Tá legal? Uma outra coisa, meus amigos do Aeropica, eu disse que esse assunto ainda voltaria, o mostrar a área de trabalho. E um botão mostrar a área de trabalho, aquele que fica lá do lado direito da área de notificação, provavelmente, então, no canto inferior direito da sua tela, da sua área de trabalho. O botão mostrar a área de trabalho pode ser trabalhado, então, de duas maneiras, que é o espiar. Primeiro, quando você simplesmente posiciona o cursor do mouse sobre ele, todas as janelas abertas ficam momentaneamente transparentes, e você, então, visualiza a área de trabalho. Assim que tirar, porém, o cursor de cima do comando, as janelas voltam a ser visualizadas. E, e, ser clicado, ou seja, agora não é mais simplesmente levar o cursor do mouse sobre o comando e deixar o cursor ali parado. Agora é levar e clicar, todas as janelas são minimizadas de uma só vez. Ora, meus amigos, prestem muita atenção. Eu gosto de exemplos gigantescos e, às vezes, até ridículos, pois eu acho que eles ilustram melhor as circunstâncias e as eventuais ou possíveis vantagens de um recurso. Vantagem é uma coisa um pouco pessoal. Tenho uma janela aberta, posso minimizá-la pelo próprio comando minimizar, presente na janela, na parte superior à direita, ou pela barra de tarefas e clicando no mostrar a área de trabalho. Parece um trabalho equivalente. 196 janelas abertas. Posso minimizá-las todas, clicando no comando minimizar de cada uma delas, portanto, com 196 execuções da mesma forma, ou com um único clique no comando mostrar a área de trabalho. Me parece mais rápido e, certamente, então, neste aspecto mais útil a utilização do recurso. Está bem? Agora, eu vou mostrar essa questão para vocês que eu odeio, mas para ilustrar algo que eu defendo. Primeiro, o que eu sempre digo, criticar o trabalho dos outros é muito fácil, mas é fácil demais. Aponto a questão e falo assim, não gostei da questão. Está faltando isso, está sobrando aquilo, tem não sei o quê. Sempre os outros trabalham errado. Eu já fiz uma questão em simulados aqui do NEAF uma vez, meus amigos. Eu conto sempre essa história. Eu, de vez em quando, eu acordo no meio da noite com uma ideia para uma questão. É questão, é aspecto de loucura. Sim, normal. Faz parte da minha característica. Agora, eu deixo sempre ali um papel, uma coisa para escrever, porque senão, na manhã seguinte, eu não lembro mais, né? Fico bravo. Então, uma vez, eu estava animado para fazer uma questão. Achei que a questão ia ser muito legal. Primeiro, porque ela era uma questão que tinha o formato da banca. Depois, porque ao criar a questão, eu ia poder, ao corrigi-la, falar de várias coisas diferentes para alguns tipos de trabalho, de correção de questão. Eu gosto disso. Da questão que dá margem para uma gama grande, para a gente revisar muita coisa. Beleza. E eu falei, vou colocar uma pegadinha nessa questão e tal, não sei o quê. Porque, resumindo, eu deixei as cinco alternativas erradas. Uma estupidez absurda da minha parte. Eu não deixei um gabarito. A questão foi, então, para o simulado. E, claro, infelizmente, eu tive que aceitar e ela foi anulada. Eu não gosto de colocar a questão para anular. Ninguém gosta, mas ocorreu. Então, eu erro, todo mundo erra, a banca também erra. Mas, nós, então, precisamos entender o seguinte. Se você compartilhar da mesma opinião que eu tenho, que eu aqui vou dizer, ainda assim ficará um aprendizado. Pois eu já digo a você, essa questão não foi anulada. Tá legal? Deveria ser anulada? Hum, não sei. Mas é a melhor questão que eu já vi? Que eu já vi? Certamente não. Mas, calma lá. Veja, foca na questão. Primeiro, já me incomodou logo o enunciado na parte introdutória. Uma das melhorias do Windows 10... Gente, quando eu leio isso, talvez o meu português seja ruim demais. Pode ser. Mas, quando eu leio isso, me dá a impressão de que a banca está falando de algo que é novo no Windows 10. Uma das melhorias do Windows 10... Não é dos, é do. Está errado esse dos aí. Mas, uma das melhorias do Windows 10. É um recurso que possibilita o usuário visualizar rapidamente o desktop, que é área de trabalho, até aí tudo bem, sem a necessidade de fechar ou minimizar qualquer janela. O nome desse recurso, meus amigos, ou é espiar ou é vinculado ao nome do comando, mostrar área de trabalho, que fazem parte da interface Aeropic, e que é o gabarito. Eu não achei muito legal a questão. Primeiro que o Aeropic já vem exatamente desse jeito desde o Windows Vista, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, 8.1, e o Windows 10 já é a quinta versão do Windows. Não é uma melhoria do Windows 10. Segundo, o Aeropic como um todo é do Vista. É claro que houve melhorias nas versões futuras, mas isso a que a questão se refere já é da origem, ou seja, é lá de 2006. E o nome do recurso não é bem Aeropic. O Aeropic é a interface que apresenta diversos recursos. Só que aí eu olho para as demais alternativas. E observo um detalhe, a letra C não existe. Não existe aeroflip. É uma invenção, como muitas bancas fazem. É justo inventar coisas, as bancas todas fazem. E nós não vimos ainda o Aerosnap e o Aeroshake, vem no bloco a seguir, mas você vai perceber, depois de verificá-las, que elas não têm nada a ver com a visualização do desktop da área de trabalho. Ora, se o recurso é o espiar, ou o recurso é o comando, e o comando é mostrar a área de trabalho, e faz parte da categoria Aeropic, eu, se estivesse lá na prova, digo a vocês, se eu estivesse, eu diria, não é a letra A com certeza, não é a letra B, a letra C não existe, é a letra D, não é bem isso, tecnicamente, mas pelo menos está vinculado o A. E eu marcaria a alternativa D. E espero que você também aprenda a fazer isso. Ou seja, às vezes, meus amigos, numa questão, é muito pior numa questão do tipo certo e errado, né? Porque ali você tem que tomar uma decisão sem uma base comparativa. Na questão de múltipla escolha, você pode comparar as alternativas entre si. E chegar à conclusão que se não é a A, não é a B, e a C que nem existe, certamente não pode ser, e que o recurso está vinculado, pelo menos, àquilo que diz a alternativa D, então eu vou aceitar a alternativa D como potencial gabarito. Pois não fere chutar errado, não te machuca, além da perda daquele ponto. E qualquer questão de recurso é depois. Aí eu digo, esta questão não foi anulada. Então a banca entendeu que a associação já era o suficiente. Eu não estou aqui para dizer se eu aceito isso ou não, porque eu não posso não aceitar. Ah, mas eu não aceito isso. Mas a questão é da prova. A questão não foi anulada. Quem acertou com a D de dado, um ponto a mais. Quem foi A, B e C, não ganhou. Então eu tenho que aceitar a visão da banca. Nós, muitas vezes, temos que nos curvar a forma de apresentação da questão. Isso é uma coisa muito importante. Está legal? Então é interessante conhecer a interface, como eu digo, é a interface Aero, AeroPick, AeroShake, AeroSnap, e em cada elemento ainda se subdivide para um conjunto, para uma ou mais opções. Os demais elementos no próximo bloco. Portanto, a questão fica com a alternativa D, sem nenhuma restrição. Eu sempre achei que era a D, é assim que a gente tem que tratar. Gostou desse vídeo? Dê um like para a gente. Compartilha com seus amigos, e se possível, deixe um comentário, uma sugestão, e nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender. Está legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho, e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.